Fala galera, SJ na área, quem fala com vocês é Samuel e galera, voltando aqui pra vocês com mais um tutorial Como vocês estão vendo aí na tela galera, como multiplicar suas flechas galera, é assim galera Vou ensinar pra vocês aqui um bug do Minecraft 12.1, tá? De como multiplicar suas flechas galera, é simples, tá? Primeiramente vocês vão ter que ter um arco, é claro, e pelo menos uma flecha galera Como fazer flecha, vou ensinar pra vocês agora Eu nem tenho aqui os objetos, mas tudo bem Vocês vão precisar de cascalho, tá? Aquele objeto que sai do cascalho, que é aquele tipo carvão E pena de galinha galera Que no caso seria isso aqui, deixa eu matar um galinha E no caso seria isso aqui ó, pena, tá vendo? Isso aqui e stick galera, stick é o pauzinho fino que vocês conhecem também O que que é isso aqui ó, e stick, gravito ali ó E o que que vocês vão fazer galera? Comer aqui cara, porque eu não tô ficando, né? Tá, zoom Mirar Uma flecha E dropar As flechas galera Ao mesmo tempo ó, eu tava com 6 e tô com 7 Pra quem não entendeu, eu vou repetir É, vocês vão mirar E vai dropar as flechas que estão aqui Em preferência, bota a flecha longe pra vocês terem Aí ó, dropei Droga, fiz errado galera Mirar com arco Botar pra dropar Assim que dropar, você tem que soltar a flecha galera Tô fazendo errado aqui, de uma maneira boa Pera aí Vamos lá, tô com, ó Deu 8 galera, tá vendo? É isso aqui, uma survival incrível galera 9, agora tô com 9 Mas agora pra vocês verem Tá 10 Aqui as flechas Aí ó 10 flechas galera, olha só Eu tava, comecei o vídeo com 6 E agora eu já estou com 10, velho Uma coisa rápida mesmo Vou deixar eu dropar de novo aqui pra pegar 11 11 flechas galera, olha só Tutorial rápido Só pra ensinar vocês isso aí Tá Droga Não funciona dessa vez Porque eu fiz errado galera Aí, consegui Já estou com 12 flechas, velho Comecei com 6 Agora já estou com 12 Já multiplicou, né galera Então galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like, tá Se inscreve aí no canal Pra dar uma força Aqui Eu faço vídeos de Eu faço séries de Várias séries de De Minecraft, tá Eu faço tutorial de Minecraft Como esse E Survival com os amigos aí Tá aí galera Tá aí na playlist aí Vou botar o link De um vídeo meu Aí na descrição, ok Do último vídeo É Que eu fiz Do último vídeo que eu estou E tá feito, né galera Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se inscreve no canal aí Pra quem gosta de Minecraft Se você é um bom canal Eu acho, né Então é isso, velho Até o próximo vídeo Valeu E Tchau, tchau